Eu quero te apresentar o Estância das Águas. Um condomínio de fazendas, aqui na região da Serra do Cipó, há pouco mais de uma hora de Belo Horizonte. Um empreendimento que mudará o seu conceito de lazer, bem-estar, convívio com a natureza e vida no campo. O acesso é por rodovias asfaltadas até a portaria do empreendimento. Infraestrutura pronta, completa, pronto para construir, pronto para te receber, pronto para você desfrutar o melhor da vida. Aqui no Estância das Águas, você encontra portaria com acesso monitorado, área de lazer com espaço gourmet, quadra de beat tênis, rede de abastecimento de água, rede de energia, internet e fibra ótica para você usufruir dos prazeres de uma vida no campo, com todo o acesso que a vida na metrópole te proporciona. São fazendas com área a partir de 20 mil metros quadrados, com muita beleza natural, abundância de água, terra de qualidade e uma condição comercial diferenciada. Financiamento próprio, com até 210 meses para pagar. Parcelas mensais a partir de R$ 1.598,00. Sem análise de crédito, o que você está esperando para vir para o Estância das Águas? É a realização do seu sonho, mais próximo do que você pode imaginar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho um presente especial para você. Clique agora no botão abaixo para você receber esse presente. Clique agora no botão abaixo para você receber esse presente.